Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu, de novo, gente, não esquenta, tá? Hoje é sexta-feira e como chegou, né, mercadoria daquelas comprinhas que eu fiz, eu quero estar mostrando pra vocês porque eu quero estar arrumando tudo na loja que amanhã é sábado, né, aí dá mais cliente, né, aí eu quero que o pessoal veja, tá? Então, pra você que é novo, pra você que tá chegando agora, meu nome é Ediane, sou consultora multimarcas e seja todos muito bem-vindo, tá? Tá? Fornecedor novo, gente, aqui na loja. Esse fornecedor eu conheci através de uma menina que mora lá em Nova Iguaçu. É... Não guardei o nome dela, né, como sempre, eu não guardo o nome das pessoas, mas ela tem uma loja de maquiagem a preços variados, né? E foi através dela que eu conheci esse fornecedor, tá? Mas depois que eu vi o vídeo dela, muitas outras meninas que eu comecei a seguir falam desse fornecedor aqui. O preço dele, gente, é muito bom, muito bom mesmo, tá? Ele vende coisas lá pra pessoas que vendem de troço variado, maquiagem, maquiagem, então, é mais, tá? Vou falar logo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, fica ligadinho, no meio do vídeo eu falo o nome do fornecedor, mas vou logo avisando de início. É... Ele demora a postar, tá? Você faz sua compra hoje e ele só vai postar a sua compra daqui a quatro dias, tá? Eu já fiz outra compra com ele, tá? Pra chegar, essa aqui foi a primeira, eu já fiz a segunda, e foi do mesmo jeito. Só com quatro dias que eles mandam, que eles embalam o seu... as suas compras e enviam. E demora, gente, até dez dias pra você pegar lá nos correios. Se os correios entregar na sua casa, beleza. Aqui, como eu falei, né, pra quem me segue há mais tempo, os meus correios não entrega. Então, né, Ediane tem que ir pros correios, mas tá tudo certo, tá? Então, eu pedi, né, algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês, tá? Pra você que é novo, pra você que tá chegando agora aqui no canal, me chamo Ediane, sou consultora multimarcas e sejam todos muito bem-vindos. E se você já gosta de vídeo de comprinhas, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e coloca aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Gente, ó, muito bem embrulhado, tá? Aqui tá, ó, o meu pedido, a nota fiscal. Então, então é isso, né? Que Ediane aqui não bate bem das ideias, não, gente, ó, já tava esquecendo já. Mas eu já falei, o nome do fornecedor eu falo no meu do vídeo, tá? Então vocês fiquem aí juntinho comigo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu acabar de abrir, porque, ó, eles fecham a caixa muito bem, muito bem mesmo, muito bem, tá? Então é isso, gente, ó, pra você que vai fazer compra nesse fornecedor, já fica ligadinho que ele só desparcha a tua mercadoria com quatro dias, tá? E outra coisa também. Fale, amore! Gente, chegou o cliente, fui atender. Então, é, deixa eu falar um negócio com vocês. Ontem mesmo, gente, eu tava vendo uma menina que ela trabalha com cosmético, não, com maquiagem, que ela comprou nessa mesma loja, é, Serum, tá? Serum, da Max Love, uma com as embalaginhas tão bonitinhas de contra-gota, e eles não, e eles não embalaram direito as embalagens, deu tudo amassada nessa mesma loja aqui, tá? É, e ela ficou muito chateada, porque ela falou, a embalagem, né, que vem, os Serum, é de papel. Assim, ó, caixinha normal. E as caixinhas veio toda amassada, entendeu? Aí ela ficou chateada, porque ela falou que a aparência ia contar muito. Eu tô contando isso pra vocês, por quê? Porque não só acontece com o fornecedor desse jeito, gente. Muitas das vezes eu comprei também mercadoria na Natura, na Avon, na Jequiti, porque a Jequiti não arruma, tá? As mini colônia dentro da caixa, eles botam dentro de outro saco dentro da caixa, e veio amassado. Então, se vocês fizerem pedido nessa loja aqui acontecer isso, é coisa que acontece com qualquer marca, tá? Aqui de cara, eu vi que veio muito arrumado, ó. Tá, ó, caixinha, abri. Então, vamos lá. Ó, papel de conferência, muito legal, plástico bolha. E aqui, eles já mandaram, gente, olha, legal. O que que eu pedi, gente? Faixinha, tá, ó, faixinha de cabelo. Gente, eu gostei, porque esse elástico aqui, ele não vai embolar na faixa, ó. Tá, ele não vai embolar na faixa, não. Então, eu pedi algumas faixinhas. Vou pedir uma, duas, ó, três, quatro, cinco, tá? Cinco, seis, sete. Ai, gente, a costura é muito boa. Ó, muito bem feito, tá? Aqui tem mais. Então, até agora, eu achei nove faixinhas. Eu acho que foi isso. Tá, ó, faixinha de cabelo. Vamos botar aqui. Pedi esse algodão aqui, ó. Esse algodão aqui, até eu tenho na minha casa, pra fazer limpeza de... Limpeza no rosto, tá? Pedi três. Vocês vão prestar atenção nesse meu pedido, porque eu pedi, gente, um pouquinho de cada coisa, tá? Porque é novidade. Ó, pedi algodão. Três algodão. Vieram caixinhas, que eu vou descobrir pra que é. Tá, ó, caixinhas. Ó lá, viu? É isso que eu falo, ó. Eles mandaram as caixinhas desmontadas pra me montar. Pelo menos, ó, não vão ficar amassadas, tá? Mas eu já vi caixa ali amassada, gente. Mais algodão. Então, foram quatro algodões. Pedi, gente, que tá na moda, essas fitas aqui de seio, ó. Ó, eu acho que eu pedi quatro. Se não foi quatro, foi três. Tá aqui, ó. Três. Tá? Pra gente, né, que não quiser usar sutiã, prender. Tá, ó. Pedi. Achei essa rena lá. A marca é Blue Moon. É a mesma marca da palhetinha de sombra. Pra fazer o desenho da sobrancelha que eu tô vendendo aqui. Tá? E tava um preço assim, gente, maravilhoso. Ó, ela só vem com fixador e a rena. Ela não vem com a pazinha e nem com dapim, dapim, dapim. Que é o copinho, tá? A pessoa tem que ter. Mas, tirando isso, tá bom. Eu vendo aqui, é pras meninas fazerem em casa mesmo. Nada assim de salão. Tá? Aí eu pedi o quê? Eu pedi castanho médio. Aí veio castanho médio, preto. Preto foi o que eu menos pedi. Porque preto é o que menos sai. Castanho claro. Então, achei, ó, uma preta. E mais aqui. Castanho escuro, castanho escuro. Foi quatro cor, ó. Dois castanhos escuros. Dois castanhos médios. Dois castanhos claros. Só se o outro preto estiver lá embaixo. E um preto. Tá? Pedi, gente, esses kitzinhos aqui. Que eu achei a coisa mais linda. Ó. É de cuidados. Olha só isso aqui. Tá? É de cuidados. É aquele kit que tem a vasilhinha. Que bota aquela... Aquela máscara desidratada. Entendeu? Tem um lenço aqui. Tem espátula. Não dá pra abrir. Deixa eu ver se dá pra abrir. Ah, dá. Ó. Dá pra abrir. Deixa eu mostrar pra vocês o que veio. Veio isso aqui, ó. Um pincel. Com uma colher de plástico. Veio uma toalha desidratada. Eu acho que é isso, tá? Tenho quase certeza que você quer... É uma toalha desidratada. Veio essa vasilhinha aqui, ó. De você fazer também argila, tá? O kit medidor. Olha que coisa mais linda isso aqui. Ó. Vem três pazinhas. Veio o burrifador. E veio isso aqui, ó. É tipo, né? Um kit viagem, gente. Eu amei. É muito bom. Deixa eu botar aqui de novo. E, como eu nunca vendi isso aqui na loja, só pedi três. Mas, se sair, eu vou correr e vou pedir lá. Tá? Deixa eu guardar isso aqui. Ó. Pincel. Pincel. Eu acho que esse pincel aqui é de passar argila no rosto. E a pazinha. É aquele saco lá. Então, eu pedi um... De três, não. Pedi um, dois, três, três, quatro. Pedi quatro kit desse. Pedi quatro kit. Veio aqui, gente. Assim, ó. Ah, dentro do saquinho, ó. Pedi essas escovinhas. Escovinha não, né? Pra fazer, ó, limpeza facial, tá? Ó, do polvo. Tá? Aqui no saquinho tem cinco. De cinco, ó. Eles botam tudo no saquinho assim. Eu tô achando super organizada, gente. As compras. Ó. Dentro do saquinho também. Esqueci o nome do saquinho. Bota. Não. Ah, é aquele negócio, ó. De sobrancelha. Tá? Olha que gracinha, gente, ó. Isso aqui, se eu não me engano, gente, foi três e pouco. Esqueci o nome disso aqui. Mas vocês sabem, né? O que que é. Aí, eu comprei, ó. Um. Três. Quatro. Tá? Quatro. Ó. Quatro. Ai, tô amando. Diferente da abertura de caixa lá da outra amiga que eu falei pra vocês. Viu muito arrumado as coisas. Ó, de novo, ó. Arrumado. Ah, gente. Pedi isso aqui que eu achei tão bonitinho, olha. É da marca Mandala. Tá? E é um kit de esponjinha. Viu um monte? Ai, dá pra abrir. Eu pedi só quatro. Tá? Ó. Tá? As esponjinhas assim, ó. Vem um monte. Olha que gracinha. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete mesmo. Olha que gracinha, ó. O potinho. Aí, eu pedi de duas cores. Uma, essa cor assim. E essa cor mais neutra. Assim, duas de cada só. Ó. Tá? Duas de cada. Olha que lindo. Ó. Mais troço dentro do saco. Ah. Pedi quatro. Quatro pincel desse aqui. Quatro pincel desse aqui. Esse aqui, gente, é o pequenininho. Tá, ó. Pequenininho. Tá? Pedi quatro. Por quê? No outro fornecedor, vende também. Só que eu tinha que comprar o pacote com dez. Entendeu? Por isso que eu decidi estar comprando lá. Até porque o preço dele, gente, é muito bom. Tá? Muito bom, ó. As quatro estão aqui, ó. Quatro. Vocês estão vendo? De fato. Aí, tava lá, gente, esses lenços íntimos. Ó. Isso aqui é maravilhoso pra deixar na bolsa, tá? E como eu tô vendendo agora perfume de calcinha, sabonete íntimo, eu achei legal ter isso aqui também na loja. Como eu não sei, né, de novo, se vai ter uma ótima saída, é só pedir quatro. Tá? Só pedir quatro. É dessa marca aqui, Cotton. É a mesma dessa aqui, ó. Tá, ó. Pedir, gente, dois limpador de pincel, ó. Tá escrito aqui, ó. Spray e limpador de pincel da Melu. Eu olhei isso aqui em outros fornecedores e tava muito mais caro. Mas como é a primeira vez, né, que eu vou vender, eu só pedi dois. E pedi os tapetinhos também de limpar pincel. Gente, chegou o cliente, desliguei. Mas tô tirando aqui o plástico, ó, pra vocês verem. Essa marca Melu, gente, as coisas é um pouco cara, né? Não são maquiagens que dá pra você vender a dez reais. Então, eu acho que esse produto aqui vai sair bem, tá, ó. Tá escrito que é o spray limpador de pincel. E o que acontece? Eu fui lá no site, botei as coisas no carrinho. Só que eu só fechei a compra no dia seguinte. Eu tinha botado uns seis, meia dúzia desses tapetinhos de limpar pincel. Que eu achei muito legal. Quando eu fui ver, eles tinham tirado quatro do meu carrinho. Só tinha sobrado esses dois, tá? Então, ó, eu só comprei dois tapetinhos de limpar pincel. Vem escrito aqui, ó. Suporte para limpar pincel. Mas tá bom, né, uma coisa nova. Aí pedi também dois desse aqui. Porque vai que a pessoa faça, né, comprinha casada. Tá? Comprei também quatro. Vocês viram que é tudo quatro, né, gente? Esse negócio aqui que eu achei legal. É um delineador caneta de fazer gatinho. Tá? Real love. Vou abrir um, ó. Aqui tá os quatro, tá? Aqui tá os quatro. Aqui, eu tô curiosa, né, pra saber o que que é. Gente. Ai, gente. Me desculpa. Agora que eu me liguei. Não é nada disso, não. De ter carimbinho aqui, não. Essa caneta aqui, ela faz o gatinho e cola os cílios. Ela tem dois papéis. Agora, vendo aqui, foi que eu me toquei, tá? Ela faz o papel do gatinho e ela já vem, ela já faz o papel também de colar os cílios. Cílio postiço, né? Então, eu achei o preço muito bom lá neles e vou vender dez reais. Tá? Aqui. Comprei quatro. É coisa nova, né? Não sei como vai ser a saída. Mas, se eu vender rápido, eu peço mais. Tá? Peguei só quatro. Pronto. Achei muito legal. Uma caneta com duas funções. E pra fechar com chave de ouro, olha o que eles tinham lá. Não é novidade aqui pra vocês, até porque eu já vendi essa necessaire aqui. Ó. E pelo mesmo preço, gente, que eu comprei aqui na cidade. Tá? Ó. Saíram todas. Eu falei, ah, vou comprar mais. Comprei quatro. Assim. Ó. Assim. Só que o material deles parece ser melhor do que o que eu comprei. Tá? na cidade. Tá? Ó, o acabamentozinho. Todo bonitinho. Quando abre, ela é bem conhecida, né? Quando abre, ó. Dá pra bastante coisa. Tá bom? Comprei uma preta. Uma preta. Duas bege. Duas bege. E uma rosa. Tá? Eu comprei, gente, por que que eu comprei? Por que eu tava com... Eu tô com muita necessaire, assim, sabe? Meio infantil. Sempre tem, né? Um adulto que quer neutro. Gente, as minhas compras acabaram e eu tô empolgada com as compras. Não falei o fornecedor no meu do vídeo, mas vou falar agora. Tá? É, pra você que não sabe qual é o fornecedor. Esse fornecedor é o Sousa VIP. Tá? Sousa VIP. Coloquem lá no Instagram, Sousa VIP. O link do site dele está na bio. E deixa eu explicar outra coisa, pra você aí do outro lado não ficar confuso. Eles têm dois Instagram. Por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês não acharem que é fraude, que é Instagram falso. Eles têm o Instagram escrito Sousa VIP e eles têm escrito, e eles têm Instagram Sousa VIP Makeup, 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 Makeup isso. Sousa VIP Makeup. É até a dona, nesse, é até a dona que faz as propagandas lá, tá? Mas o link do site é o mesmo. Eu estou explicando isso, pra vocês não acharem que um Instagram desse é falso, né? É clonado e vai roubar o teu dinheiro, tá? Porque eu também fiquei, é... Assim, olhando, falei assim, meu Deus, será que eu comprei no... Será que eu comprei no Instagram errado? Vou levar um golpe? Não. Depois que eu vi o vídeo da amiga, né, que eu fui analisar, é... São dois mesmo, tá, gente? São dois Sousa VIP. Um só tem escrito Sousa VIP e o outro, Instagram é Sousa VIP Makeup, Meio... Ah, vocês entenderam aí, tá? Só tô falando isso, pra vocês ficarem cientes, mas o link do site é o mesmo, tá bom? Então, eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Essas minhas comprinhas aqui, elas deram 280, mais ou menos, né? Mas eu tive lá o cupom, né, de primeiro compra. Se você pagar no Pix tem mais um desconto e é desse jeito, tá? Um beijo e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau!